Nego nem tudo são flores, quando essa vez se esquece as dores Falsos profetas e falsos pastores, todos são pecadores Nego nem tudo são flores, quando essa vez se esquece as dores Vida não é um circo de horrores, apesar das falsas promessas e falsos amores Falsos profetas e falsos pastores, todos são pecadores Julgadores, não passa de acusadores, que é o perfeito Eu só quero a liberdade, nego não te deve nada Falo de algemas, falo de celas ingrates, nem de sendo aprisionadas Falo por manos que perderam o lugar de fala Deus me deu dom da palavra, chego com o novo Trazendo a voz pro meu povo, minha oposição se dá E agora me diz, que você sabe sobre ser sozinho Minha vida é um drama, tipo cadeia hospício Me sinto estranho no ninho Jogaram pedra e julgaram com o anjo caído Mesmo com o amor de Cristo, é que eles temiam Jovem negro vira rei, deram coroa de espinhos Mas... Filho da guerra, minha irmã se resiste Aprendo com a queda, levanto na crise Eu só sou um fruto das minhas raízes Cresci no morro, voadas, crianças felizes Parto de volta, era triste O homem é mais burro, não é o que não sabe o que fala E sim, o que não erro persiste Essas joias foram minha casa, onde a maldade reside Onde dão armas, depois mais chance de nada Parece que um nego progrinde Eu tenho um sonho na mente, Martin Luther King Tirar meu mano do crime, tempo difícil Mas apesar do regime, lembrou que um sábio me disse Eu lembro Negonei, tudo são flores Conta essas bênçãos, esquece as dores Vida não é um circo de horrores Apesar das falsas promessas e falsos amores Falsos profetas e falsos pastores Todos são pecadores, julgadores Não passam de acusadores Quero de perfeito discurso Só quero a liberdade Nego não te deve nada Falou de algemas Os bivete nos correm Pode crer bivete Pode crer bivete Pode crer bivete E aí bivete Pode dar um grauzinho no vidro Deixe daquele jeito de pilar bivete da zara Nos correm né mano Olha aí, olha a aguinha Que é mais forte Vai rápido, mais rápido Mais rápido Isso é frio Cadê esse aparelho aqui dentro? Cadê esse coisa? Esse é novo Esse é bom pai Eu vim bivete